Na quarta reportagem da série sobre os 20 anos do ET de Varginha, você vai ver agora como a cidade mudou depois da aparição do extraterrestre. A história de outro mundo faz parte da vida dos moradores. Quem passa por aqui acaba por levar uma lembrancinha para a família, ou até mesmo tirar uma foto com um visitante ilustre. Então o que não dá para fazer é passar aqui sem mostrar para o neto o que é o ET de Varginha. A suposta aparição levou o nome da cidade mundo afora. Até mesmo a presidente Dilma, quando visitou a cidade em 2013, deu uma entrevista a uma rádio local onde reconheceu a importância do ET na região. Eu tenho muito respeito pelo ET de Varginha. E eu sei que aqui quem não viu conhece alguém que viu. Uma das referências mais conhecidas, a nave espacial do centro da cidade foi construída em 1999 pela Copasa. É um reservatório com capacidade para 150 mil litros de água. Os pontos de ônibus também viraram atração turística, assim como as estátuas espalhadas pela cidade. O ET de Varginha até é considerado o caso Roosevelt brasileiro. Mas as cidades absorveram as aparições de formas diferentes. Lá em 1947, um morador teria visto a queda de um disco voador. Desde a década de 90, milhares de pessoas visitam a cidade de Roosevelt, no estado americano do Novo México. Em homenagem ao caso, foi criado um festival anual de ufologia. Os participantes conhecem o local onde a nave teria caído, participam de concursos de fantasia, desfiles e muitas outras atrações. Numa pesquisa feita pela Câmara de Comércio de Roosevelt, o turismo rendia aos cofres públicos mais de 5 milhões de dólares por ano. Varginha perdeu a oportunidade de fazer um bom negócio com essa história do ET. No passado, a gente teve esse episódio e ele poderia ter impulsionado um turismo na área de ufologia. Ficou muito focado na questão do ET em si, como personagem, às vezes até pejorativo, de brincadeiras. E deixou-se de explorar outras questões mais interessantes, mais criativas. Até mesmo o governo federal investiu no ET. A prefeitura fez um convênio com o Ministério do Turismo para construir um memorial na cidade. As obras foram iniciadas, interrompidas, a cidade quase perdeu a verba e então os trabalhos retornaram. Mas nada do espaço ser finalizado. No local, mato alto, cacos de vidro, garrafas de bebidas e lixo compõem o cenário que deveria ser uma atração turística na cidade. No meio dessa confusão, os gastos podem chegar a um milhão e meio de reais. Aqui, a história, que ainda é um mistério, não rendeu bons frutos para o município. Mas alguns moradores souberam aproveitar o momento e lucrar com o caso. Mauri foi um dos primeiros varginhenses a produzir miniaturas do ET. Hoje, são 15 pontos de vendas fixos em Varginha. Além de outras cidades da região e até de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Em boas épocas, o artesão chega a vender mil peças por dia. Ele me trouxe tudo de bom na vida. Ele não trouxe nada negativo, só coisa positiva. Depois do intervalo, você vai conhecer o estudante que passou em primeiro lugar no curso mais concorrido do Estado, o de Medicina na UFMG.